O que é um espetáculo teatral? O que é um espetáculo teatral? Ele disse, eu quero que você faça a minha próxima novela, eu vou escrever um dos maiores sucessos da sua carreira. Eu falei, ah tá, como é, eu não sabia nem quem ele era, eu até desagradava, eu falei, vamos ver se dá pra eu fazer, olha, imagina. Ele tava me dando um papel, eu acho que eu fiquei tão sem graça que eu falei isso. Aí ele olhou e falou, não, você vai fazer sim. Então, e ficamos íntimos amigos a partir dali, e ele escreveu a tancinha pra mim. Então, colocar isso em cena e me virar e me dizer, ah, os melão, me tá fresquinho os melão. É uma delícia. Demorei um pouquinho pra achar de novo a musicalidade dela, o sotaque dela, muito tempo atrás. Mas, quando vem, vem a memória muscular e aí vem tudo, né? Botar o Tonhão, bem sucedido, em cena, que agora ele é amigo do prefeito, fez licitação, entrou em obras ilícitas e tal, e ganhou uma grana de terno branco. Tal e cantando Moreira Ana Silva é uma alegria. Também, na hora que a gente vê, né, um teatro de revista, uma vedete, um número de plateia, a Cláudia criança lá atrás, e de repente a gente vê um homem entrando. Alguém aí falou em homossexualidade. Então, é uma delícia de fazer, entendeu? É uma alegria. E eu acho que o público vai se divertir tanto quanto a gente. Você pode falar outros personagens que também estão na televisão, no palco? Na televisão, são só os dois. Só os dois. É. Tem citações, coisas que eu falo do Roxanteiro, coisas que eu falo, mas não representa, difícil você representar em cena, no palco, um personagem televisivo que não é estereotipado. Uhum. Né? Tem um novo personagem aí que é um esquete delicioso, que é Olivia Costureira e Olivia Patroa, que é uma mulher esquizofrênica, que ela vive as duas situações. Que é um número também meio de plateia, é um show-off, assim. De comédia, gostoso de fazer também, uma novidade. Então, tem tons do TV Pirata, tem tons de comédia diferentes. E pela primeira vez eu estou apoiada em mim mesma. Não é fácil. Quando você tem um personagem, você se esconde atrás do personagem e deixa que ele vá na frente com o escudo. Dessa vez eu não tenho escudo. O personagem sou eu mesma. É mais difícil? É. Porque como é que você vai recriar você mesma, né? É aquilo. E será que é isso que eu quero mostrar para o público? É dessa maneira? Enfim, ficam essas perguntas todas até a gente realmente criar essa historinha. Mas eu acho que eu estou em cena como eu sou. Divertida, despojada, sabe? E falando tudo o que eu tenho vontade de falar do jeito que eu tenho vontade de falar com o público, cara a cara. Desse jeito que eu sou. A minha vida também é um número de plateia. Eu adoro um número de plateia. Obrigado.